Olá, eu quero falar sobre valorização humana. Você é valorizado? As pessoas te valorizam? As pessoas que você convive, valorizam, reconhecem o seu valor? Eu sou o pastor Clóviso Pavelski e eu queria compartilhar uma mensagem com você. E antes de falarmos de um versículo bíblico, para dar base sobre a valorização humana, eu queria contar uma história para você. E conta que um jovem, ao fazer 18 anos, o seu pai quis presenteá-lo. E no dia do aniversário, o pai dele leva a ele um carro antigo, um Fusca, e diz para ele assim, filho, nessa data tão especial da sua vida, eu quero te presentear com um dos melhores presentes que eu já ganhei na minha vida, que é este Fusca. Você sabe que este Fusca foi presente do seu avô, do meu pai, e eu quero presenteá-lo. Mas, antes de dar totalmente para você, eu queria que você atendesse alguns pedidos meus. Primeiro, eu quero que você vá a um vendedor. E você vá, então, perguntar para este vendedor quanto que este Fusca vale. E então ele levou o Fusca, foi dirigindo, chegou a um vendedor e perguntou, olha, avalie para mim este Fusca. Qual é o valor dele? O vendedor olhou o Fusca e disse assim, olha, o valor deste Fusca hoje é dois mil reais. Ele voltou, então, para o pai e disse, pai, o vendedor avaliou por dois mil reais. Então o pai disse assim, agora, filho, eu quero que você vá a uma concessionária e eu quero que você procure um carro melhor, um carro mais novo e pergunte quanto que eles dão no teu Fusca de entrada, para você dar de entrada neste carro mais novo. E ele foi, então, a uma loja e ele perguntou quanto que eles avaliavam aquele carro. Eles falaram assim, olha, nós podemos pegar o seu carro por mil reais de entrada em um carro mais novo. E, então, ele voltou para o pai e ele disse, então, o que a concessionária falou. E, então, o pai, por último, disse assim, agora eu vou fazer mais um pedido. É o último. E, então, eu vou te dar o carro. Eu quero que você vá a um colecionador de carros antigos e pergunte quanto que vale este Fusca aqui. E, então, ele procurou o colecionador mais conhecido daquela região. Levou o Fusca e mostrou para ele. E o colecionador disse assim, olha, o valor deste Fusca é cinquenta mil reais. O colecionador olhou, deu uma olhada na originalidade do carro, a pintura original, os detalhes originais. E ele disse assim, vale cinquenta mil reais. Mas, olha, se você quiser hoje à vista, eu dou quarenta mil reais para você. Ele voltou para o pai e, então, ele respondeu, ele disse ao pai o quanto que aquele colecionador valorizou o Fusca. O pai disse assim para ele, filho, esse Fusca é teu e eu quero que você entenda uma coisa. Eu quero que você entenda que existem pessoas que te valorizam. E o seu valor, ele é diferente para cada pessoa. Nos nossos relacionamentos, algumas pessoas nos valorizam de uma maneira, outros nos valorizam de outra maneira. Então, você precisa ir às pessoas que te valorizam, que dão valor a você, que reconhecem a tua originalidade, que reconhecem o teu caráter, reconhecem a tua autenticidade. E essas pessoas, que sabem reconhecer o valor que você tem, elas vão atribuir a você valor. João, capítulo de número 3, versículo de número 16, diz assim, Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus, ele valorizou o ser humano. Ele deu um valor acima daquilo que o homem pensava que valia. Ele deu a sua própria vida, a vida de seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer tenha a vida eterna. Jesus nos valorizou de uma forma muito especial. Queria deixar essa mensagem a você sobre o valor humano. Se relacionem com pessoas que te valorizam, que reconhecem o seu valor. E entenda uma coisa, Deus é aquele que realmente sabe o teu valor. Deixa o link aí embaixo, nos acompanhe o nosso canal. Um abraço e que Deus te abençoe, em nome de Jesus.